Amor, eu cansei de namorar na estrada Prefiro mostrar aos meus pais O quanto eu te quero O quanto eu te amo Sábado vou te levar Tenho certeza que eles vão amar te ver Mano, você é minha boneca Mano, você é minha fofocha Sábado vou te apresentar Na minha casa devem conhecer É, meu amor O quanto eu te amo Mano, você é minha boneca Mano, você é minha fofocha Sábado vou te apresentar Na minha casa devem conhecer É, meu amor Mano, você é minha vida Vamos sair juntos pra apresentar Lá em casa Sempre pergunta se eu tenho namorada Chega de namorar, naruá Chega de beijar, naruá Não hesita não Não tenhas medo não Vamos lá Vamos lá Mostrar Que eu tenho meu amor Amor dele é você Mano, você é minha boneca Mano, você é minha fofocha Sábado vou te apresentar Na minha casa devem conhecer É, meu amor Mano, você é minha boneca Mano, você é minha boneca Mano, você é minha fofocha Sábado vou te apresentar Na minha casa devem conhecer É, meu amor Mano, você é minha boneca Não quero namorar Não quero namorar As escondidas da mulher Pra feita dona da minha vida Me sinto bem contigo Quero te levar pra casa Apresentar-te os meus pais Não fica com medo Eles não mordem Casa não tem cão Dê-me a tua mão Vamos embora então Mano, você é minha boneca Mano, você é minha fofocha Sábado vou te apresentar Na minha casa devem conhecer É, meu amor Mano, você é minha boneca Mano, você é minha fofocha Sábado vou te apresentar Na minha casa devem conhecer É, meu amor Mano, você é minha boneca 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 Mano, você é minha boneca